Tem certeza? É que tá em pé ali, eu deixo ela que tá deitada pra outro dia. Eu quero a que tá deitada. Ela vai deslogar, pega que tá em pé. Aí a gente pega a outra. Vai deslogar não. Vai lá, vai lá. É hoje, vamos pegar a deitada. Ó, ó. É pra sair da uma que ele morre, é só uma. Fala, cremosidades. Eu sou Vino Cremoso e espero que você esteja tendo um ótimo dia. Estamos aqui nesse nascer do sol. Jogando de Giganotocerias no Prelude Realismo. E temos presenças VIPs na Calene Ragnarok, mais uma vez aqui no canal. Vem um salve. Salve, pessoal. Não. Não, apenas o seu nome completo. O bruxa. A bruxa é dessa, querendo fazer exigência. Gente, tamo aqui. Vigigona. Estamos chegando aqui na queda da morte. Esperamos encontrar, no mínimo, uma manada de Tract. Mas se não encontrarmos, um casal de Espino também serve. E se também não tiver Espino, bom, vamos ter que comer bóssia. O casal de Hex é meio complicado, mas... Forei. Forei. Se não tiver outra coisinha assim, mais interessante. Exato, vemos que não tem merda nenhuma aqui. O casal de Espino ainda está. O casal de Espino ainda está, só tem dois casal de Hex. Se a gente achar o Shunt, a gente pode caçar eles também. Bom, a gente pode ir lá no Monte Caio agora. E do Monte Caio a gente atravessa o Maia e vai lá para o lado de Hex aí. Ah, mas eles estão muito feitas aqui. Uma hora depois... Gente, durante a noite, matamos uma Teresina que nos denunciou. Quer dizer, que a gente denunciou porque ficou uma infradora. Aquelas ali, ó. Filma a cara delas. Filma a cara delas ali. E já já, quando essa carcaceta acabar, nós vamos lá saborear. Aquela carne de saborosa. Opa, acabou. Eu não receberei minha sangramenta ainda. Fica aí que nós dois somos suficientes. Mas fica atento que se ela for para você... A que está em pé é minha. O Fagmo é minha. Tem certeza? A que está em pé é minha. Eu quero a que está deitada para outro dia. Eu quero a que está deitada. Ela vai deslogar. A pena que está em pé. Aí a gente pega a outra. Vai deslogar não. Vai lá, vai lá. É, oi. Se eu for pra lá pegar a metade. Ó, ó. É pra sair da 1 que ele morre. É só 1. Ih! Ah! Ah! Só foi 1 que Lennyan me deu. Voltei para aquela 2. Fica na carcaça que eu vou ficar com o Ragnarok ali. A linha vai se assinar. Meio daquela outra podia ter deslogado. Simplesmente deslogar. Só tomou uma noite bela só. Se ela tivesse deslogado, gente, mais tarde logava, terminava de viver. Que não ia ser bem tranquila. Olha. Olha... Olha isso. Tem um Camara online. Olha lá. Olha... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha. viu beijos você tem que comer ela de cima sobe um pouquinho mais como ela de cima pra baixo aqui é muito bom e também ter um grouch aqui então dá para comprar um empolgadrinha o louco e essa carcaça vai demorar para acabar então gente carcaça a pô a pô Não! 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 A tonta ela dói! Caralho! Vai! Vai do meio! É hoje! Me ajuda! Me ajuda! Eles estão aqui bem de boa! Menino! Vai parecer dar um récord aqui acabar com a nossa alegria! Vai cachorro! Eu não! Eu não! Misericórdoba! Eu vou botar! Não! Eu tô a dó! Eu tô a dó! Ai! Gente! Tô no 4 bandido! Só 2 giga pra matar 2 giga, tá? Que tela você tá, Lene? Ela adora! Tô indo pra 3! Tô com 3 botas aqui! Sabe? É! Vai! Você vai levar mais uma que você tem que sentir na sua pele macia! Mais uma, cacete! Anote! ANOTE os números! Levou? Não! Não vai levar agora! Não! Graça da minha! É! 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 Menino tá lá atrás! Pá! Fica aí! Fica aí! Uh! Estou eu aqui apertando o R pra deitar! Pode uma coisa dessa? Fala! Eu fiz a mesma coisa também! Enfim! Quando eu recuperar, volto! Duas horas depois... Estamos chegando lá no... Lago Pietê! Vamos ver se tem alguma coisa interessante lá pra gente atacar! E se pá a gente até domina aquela área! O que é isso? Lame? Anny tá 70! Opa! 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 Abaixa! Abaixa! o rex é de dar de jeito que estão com carcaça né né giga é o guinô nossa senhora meu Deus vamos se aproximar sai daí eu tô atrás das árvores ele tá olhando ó já viu ele tá ele tá deitado ele tá olhando então com carcaça será vamos se aproximar a gente tem que ir ver beleza vamos lá ó eu vou pela floresta tá eu não tô vendo carcaça nenhuma não ainda não viram eles me viram sim eu não aprendi deles aqui ele até levantou e aí 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 a perder o bó que se a gente correr daqui a gente chega bem perto dele é um tarde porém e aí e aí e aí e aqui uma cascaça nem vi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto